Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, esta é a última audição regimental da legislatura e, portanto, não acresciono já sobre nada de estrutural relativamente ao Serviço Nacional de Saúde do Algarve. É bom, aliás, até que nem haja anúncios, todos nos lembramos dos anúncios do seu antecessor, por exemplo, em maio de 2016, com parangonas nos jornais a dizer que resolvia os problemas existentes em três meses. Isto é público. Lembramos também dos investimentos sucessivamente prometidos e não concretizados. O Sr. S. Está Estado acaba de dizer que os investimentos programados demoram a acontecer. O Sr. S. Está Estado, o anterior Ministro da Saúde, só para 2017, prometeu solenemente para o Algarve 11 milhões de investimentos, investimento para um ano que não aconteceu na legislatura. E, portanto, é impressionante ouvir o retrato da situação atual feito pela Sra. Ministra, quando no Algarve a realidade que as pessoas conhecem é de atrasos na realização de exames para doentes oncológicos, de falta de médicos especialistas em ginecologia ou obstetrícia, de carência de médicos no bloco de partos do Hospital de Faro, de encerramentos na maternidade do Hospital de Portimão, de falta de material clínico no centro hospitalar, de problemas com os serviços farmacêuticos do Hospital de Portimão, que levaram inclusivamente a situações em que ficou impedida a preparação de quimioterapia, de suspensão de cirurgias programadas, enfim, de degradação das condições de prestação de cuidados de saúde na região. E, portanto, Sra. Ministra, não questione-nos já sobre nada de estrutural, estamos em fim de legislatura, mas estamos no verão, no Algarve as pessoas presentes serão mais do dobro, praticamente o triplo da população residente. Nós conhecemos os problemas de anos anteriores e, portanto, pergunto, Sra. Ministra, que medidas foram ou estão a ser preparadas? Qual é o plano do Ministério da Saúde para o verão no Algarve? Muito obrigado. Muito obrigado.